Música Para que isto fique tudo completo E consigamos chegar a esta meta Faltam apenas 10 degraus Faltam apenas 10 degraus Que nós queremos também construir Consigo Nesta campanha De grau a degraus Por isso fazemos um apelo para que vá Ao Facebook António Capello Veja as condições Para poder ser solidário connosco E ajude-nos A construir Esta escadaria Esta monumental escadaria Ajudem-nos a construir o nosso futuro Aplausos 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 Obrigado.